Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de comprinhas fashion, né? Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no meu canal porque eu nunca fui muito ligada à moda, nunca falei assim, nossa recebi meu salário, vou comprar roupa. Não, eu nunca fui muito assim com roupa, só que eu comecei a trabalhar num lugar bem legal e as mulheres lá vão super bem vestidas, sabe, social. Deixa eu se trocar aqui. E aí, nossa, eu fiquei com muita vontade de começar a comprar roupa social e também precisava comprar minhas roupas pra academia, comprei alguns acessórios e não tem, pra não falar que não tem maquiagem, tem um batom que eu comprei acidentalmente. Enfim, eu vou mostrar ele, vou contar a história, mas não era pra eu ter comprado nada de maquiagem. Já faz mais de um ano que eu não compro maquiagem e estou super firme e forte aí nessa minha decisão e nesse meu foco de usar todas as minhas maquiagens sem ficar comprando nada. Se vocês quiserem, vocês podem até ver o meu vídeo, o meu último vídeo de comprinhas foi em janeiro de 2012 e a gente está em julho de 2013, né, então, firme e forte aí. E vamos lá. E eu também nunca fiz esse vídeo porque eu não gostei de ver, né, eu nunca gostei muito de comprar roupa, então eu também nunca gostei muito de ver esses vídeos, só que agora, né, isso está mudando dentro de mim. E vocês também que estão inscritos aqui no meu canal, né, vamos ver o que vocês acham desse vídeo, se vocês gostarem, por isso que eu peço sim, gente, se vocês gostarem, dê um joinha pra eu saber se no mês que vem eu faço ou não faço esse tipo de vídeo, tá? Mas vamos lá. Então eu vou começar pelos acessórios. Primeiro, eu comprei esse perfume que, como vocês podem ver, já está aqui na metade. Gente, ele é... tudo que eu posso dizer dele é assim, porque, tipo, eu não sei falar cheiro, mas ele é réplica da Paco Rabanne, do Paco Rabanne. Eu não sei qual do Paco Rabanne, se tem mais de um Paco Rabanne, sei lá. Mas o cheiro disso, gente, é maravilhoso, tanto que, olha só onde já está. E ele fixa, ele é forte, ele é muito bom, tá? Eu paguei R$25,00. Maravilhoso. R$25,00, ó. Comprei lá no Brás. Comprei esse relógio, que ele é réplica da Michael Kors, ó. Muito lindo, né? Fala sério. Ó, eu gosto de usar ele com essas pulseiras aqui, ó. Deixa ele meio misturadinho assim, a pulseira em cima, ele embaixo e tal. Ó. Ele é muito lindo, né? Paguei R$30,00 esse relógio. Um monte de gente lá no trabalho já falou, Bruna, que lindo e tal. Muito lindo, rosa e dourado, né? Tinha que ser. Comprei essa tinharia, tiarinha. Aqui. Hoje eu até usei ela pra ir trabalhar. Eu gosto bastante. Paguei R$1,00, pretinha, comum. Aí, anel, eu comprei dois anéis. Comprei esse aqui, que não é tanto, assim, pra trabalhar, né? Ele é mais pra sair, enfim. Mas ele é muito lindo. São três coraçãozinhos, aquele que é junto, sabe? Esse aqui eu paguei, se eu não me engano, R$6,00. E nesse aqui, que é mais lindo ainda... Calma. Sim. Eu paguei R$4,00. Ó. Ele tem o símbolo do infinito. Aí ele pode ficar ou juntinho ou assim, ó. No dedo. Tá vendo? Aí ele dobra. Muito lindo, né? De anel foi isso. Não comprei muitos acessórios, gente, porque eu já tenho bastante. Quem viu meu vídeo de coleção de bijus, eu já tenho mais ou menos, assim, bastante coisa e tal. Então, eu comprei esse colar. Esse maxi colar, que eu não tinha nenhum. Olha que lindo. Tipo, ele é bem básico, assim, sabe? Não é esses maxi colares com umas pedras verdes, amarelas e laranjas. Ele é bem tal, social, né? Eu gostei bastante. Paguei R$10,00 nele. Ó, fica bem bonito, tá vendo? Pode ficar mais pra baixo, mais aqui. Dá pra regular. E aí, pra combinar com ele, eu comprei esse par de brincos preto com pedrinhas douradas. Tá vendo, ó? Que eu acho... Eu paguei muito baratinho, mas eu não me lembro o quanto, tá? E agora o batom. O único batom que eu comprei foi assim, gente. Eu tava comprando algumas maquiagens pra uma pessoa. E aí, eu comprei. Falei, nossa, esse nude vai ficar lindo nela. Mas aí, eu cheguei em casa e vi que tava quebrado. Eu falei, eu não vou dar um batom quebrado. Ó. Ele tava quebrado. Aí, eu fui e dei uma amassadinha nele. Só que se ontem eu fui fazer maquiagem nas meninas do louvor lá, na igreja, aí... Ficou tudo amassado, assim. Mas tudo bem, velho. Então, é esse batom aqui da Fenza, número 05. Eu acabei ficando com ele. Ele é um nude lindo. Fica lindo em mim, ó. Essa cor. Tá vendo? É que eu já tô com outro nude por baixo, mas... Eu não sou dessas. Ah, não pode misturar. Eu misturo tudo, gente. Misturo batom com gloss, gloss com batom, sombra com sombra. Eu misturo tudo. Tá? Sem preconceito. Então, é o número 05 da Fenza, tá? Tem um cheiro muito bom, mas foi um acidente, tá, gente? Eu não compraria isso aqui nunca, tá? Já tenho muito batom, meu Deus do céu. Beleza! Acessórios, foi isso. Agora, sapatos. Eu comprei três sapatos, e os três sapatos são da Moleca. Ah, não sei se é sapato. Duas sapatilhas e um sapato. É. Primeiro foi essa, ó. Moleca. Tá vendo? E a primeira é essa sapatilha aqui. Eu não sei se elas têm nome, gente. Acho que não deve ter nome. Mas é essa aqui, ó. Roxinha, tá vendo? Ela é bem essa cor que tá aparecendo mesmo. Ela é um azul. Um roxo azul lá. Não, ela não é roxa, gente. Ele é um azul mesmo. É essa a cor que tá aparecendo. É esse azul bem vivo. Tá vendo? Que eu achei linda, ó. Vem com esses lacinhos. Ai, que bom. A cor tá bem fiel, tá, gente? Aí pra vocês. Foi essa. Ela é bem confortável. Ela é de camurça. Comprei essa outra sapatilha também da Moleca. Aqui, ó. Que ela é essa badge. Ela é mais socialzinha, tá vendo? Tem uns detalhezinhos dourados aqui e tal. Então, comprei esta. E, pra finalizar, em outra loja, vem nessa sacola de zeta super fashion. Super lindinha. Vem nessa caixa maior, que é esse sapato, que eu amo. Amo esse sapato. Ai, gente. Pera aí. Tá. Que é este aqui, ó. Olha. Ele é de lacinho, tá vendo? Muito lindo. E tem esse saltão grossão. Gente, ele é super confortável. Deixa eu pegar os dois, né? Ó. Super, super, super confortável. Também de camurça. Paguei R$80,00. E na sapatilha, se eu não me engano, eu paguei R$50,00 cada um. Tá? Nossa, esse sapato aqui é lindo. Amei ele. Estou apaixonada. Hoje eu fui trabalhar com ele. E... Ah, meu Deus. Ele é muito lindo. Só que assim, ele não é tão confortável assim, tá, gente? Tipo, ele é confortável, mas se você vai ficar muito tempo em pé, tipo, metrô, é meio, tá? Mas ele é lindo. Ele é lindo, cara. Tudo bem. Agora vamos pra roupa de academia. Eu nem tô indo muito na academia, gente. Eu acho que minhas costas, na dança. Mas eu vou voltar. Vamos lá. Comprei um top, tá? Um top, porque eu não tinha top. Eu não falava, Bruna, compra o top, porque só ele estraga sutiã, enfim. Comprei essa blusinha furadinha. Nossa, não, tá estourando aí. Agora não tá essa cor. Essa aqui é roxa. Ela não é esse azul, ela é um roxo mesmo. Nossa, tá muito diferente. Calma aí. Enfim, ela é um roxo muito lindo. Não é esse azul estranho. Comprei essa rosa. Paguei 20 reais. Ai, ela é um rosa pink, não é esse rosa. Ela é um rosa bonito, tá, gente? Gente, só que essa roupa eu gastei 250 reais. Pra você ver, pode ir. Aí eu comprei essas duas calças que são top. Comprei essa aqui da Lupo. Calça Ceau. Cor 0,35 roxo. Tamanho G. Porque, tipo, tá crescendo. Tipo, meu bumbum, minha coxa, assim, tá crescendo. Então, tipo, eu não posso mais comprar nem P. Nem P me serve, nem M. Tem que ser a G já. E é, tipo, essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse. Não é esse azul. Ela é um roxo, tá? Ela é um roxo, tipo, beterraba. E fica lindo com essa aqui, ó. Fica tipo um sobreposto de cores. Fica lindo, tá? E ela é... Meu, ela fica justinha. Ela fica direitinho. Ela é dry shape. Aí ela tem esse... Esse desenhinho da Lupo. Aqui também da Lupo, tá vendo? Ela fica bem apertadinha na cintura. Ó. Muito linda, né? E comprei a mesma. Não, não é a mesma. É a running essa aqui. Ah, essa aqui que é a dry. Dry shape. Essa outra não é. Ah, não. As duas são dry, ó. Tá vendo? Pera aí. E, Bruna Confusa. Dry. Tá vendo? E essa aqui também. Só que essa aqui tem, tipo... Ela tem outros... Ela tem running, né? Eu até perguntei. Essa aqui é pra corrida? Ela falou, filha, essa aqui é pra corrida, pra academia, pra tudo. E olha que linda. Muito linda, né? E ela é preta mesmo. Tá? Isso aí. Quero estrear logo. Quero voltar pra academia, gente. Então, de academia foi isso. Mês que vem eu vou tentar comprar mais coisas. E agora vamos para as blusinhas? Vamos! Então, eu vou mostrar que eu fui hoje trabalhar, tá? A louca da rosa, né? Comprei duas camisetas rosa. A primeira foi essa aqui, ó. Ela é branquinha. A gente não sei como mostrar. Aqui, ó. Ela é branquinha. E aí ela é rosinha de bolinha, tá vendo? E aqui também na manguinha, ó. Ela é bem social, gente. Ela fica bem justinha, bem bonitinha. Ó. Aqui. E aí o branquinho, ele tampa essa bolinha aqui, essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Um branquinho rosinha bem lindo. Eu paguei R$45,00 nessa camiseta. Comprei lá no Brás, tá? Gente, todos os lugares que eu vou falar são lugares populares. Eu não fui em nenhum shopping, nenhum Center Norte, Plaza Shopping. É... Qual que é que é? Ibirapuera, shopping Ibirapuera, já me moro um bico pra roupa. Não. Tudo no Brás e na Pei, tá? E são roupas de ótima qualidade, muito lindas. Que você vê em shopping mesmo. Tipo, olha isso aqui, gente. Olha essa. Ela é toda assim de strass. Olha aqui a gola dela. Olha. E ela é linda pra usar com aquela minha sapatilha, né? Eu uso ela, uma calça preta e a sapatilha pra combinar, ou então um sapato preto. Ó. A costura dela é muito bem feita, ó. Aqui são... Tem dois... Duas camadas pra ficar escondendo o botão. Então parece que ela tá fechada, ó. Ó, o botão tá fechado aqui, tá vendo? Mas não aparece o botão. Meu, eu paguei 20 reais nessa camiseta, gente. 20 reais, ó. Aqui ela é rendada, tem uma rendinha. Ó, tá vendo? Olha os strass. Não é aqueles strass que ficam caindo. Eles estão super bem presos, tá vendo? Ó, é forradinho aqui. 20 reais. Lá no Brás, gente. Olha que linda. Né? Muito linda. Deixa eu ver aqui mais. Opa. Ah, comprei essa rosa transparente também. Ó, que linda. Eu não sei se eu vou ter coragem, né, de ir com essa. Não sei. Ah, mas as mulheres também vão com umas cores bem vibrantes lá. Quem sabe, né? Eu paguei 25 nessa, ou 20, se eu não me engano. Aí ela tem aqui pra você prender aqui do lado. Tá vendo, ó? Ó, pode prender aqui do lado. Tem aqui pra prender a manga. Aí ela tem a golinha, rosinha, com botãozinhos dourados, ó. E ela é daquela transparente. Aí eu sempre coloco essa regatinha branca, ou uma preta por baixo, né? Porque, fala sério, né, gente? Já parece um sutil. Essa aqui eu comprei já faz um tempinho. Mas eu também comprei lá na 25. Acho que eu paguei 30 reais, tá? Ó, ela também tem essa rendinha, só que ela tem menos que azul. Também dá pra prender aqui, aqui. Aqui atrás ela é maiorzinha, tá vendo? Tampo bumbum. Ó. Ela é muito linda. Aí eu sempre coloco ela e coloco um cintinho. E solto um pouquinho assim, sabe? Pra não ficar... É... Só ela, né? Jogada. Ou então você pode colocar dentro da calça e soltar um pouquinho assim, sabe? Fica muito lindo. Esse aqui, gente, eu comprei lá no bazar da minha igreja. Ela é tipo um casaquinho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ai, não sei mostrar a roupa, gente. Ó, mas ela é tipo um casaquinho, tá vendo? Com os botãozinhos grandão. Os botões... Com os botões grandes. E ela é, ó, toda prendada aqui, ó. Aí aqui também, ó. Ela tem essa rendinha, ó. Gente, eu paguei 7 reais isso aqui. 7. E é muito boa. Ela é muito boa. Muito gostosinha, muito quentinha. Tá? Fica muito linda. Coloco uma calça social mais apertadinha. E ela é bem folgadinha, então fica bem linda. Tá? Ai, essa aqui eu paguei 45 também. Olha essa blusa social. Olha que linda. Gente, olha essa renda. Olha que linda. Olha que perfeita. E aí ela é uma renda preta, né? Bem preta. E com essa corzinha aqui, tipo um... Um rosa, cor de pele, bem clarinho. E aqui também é preto. Botãozinho preto. Paguei 45. Muito linda, né? Colocar um... Os anéis bem bonitos com ela. A próxima. Essa aqui é uma cor bem diferente, né? Uma cor bordô. Eu fui com as minhas sobrinhas comprar. E aí eu já ia comprar um bege morto, né? Minha sobrinha falou, não, tia, o bordô está na moda. Compre o bordô. E realmente, gente, olha essa cor que linda. Olha como combinou com esses botões dourados. Olha só que perfeito. O botão é dourado e... Em volta do botão é dourado e o botão é da mesma cor. Aí tem esses efeitos aqui, olha. Com zíper. Aí nessa aqui eu paguei 48. Tá? Olha, ela tem tudo isso aqui pra marcar direitinho a cintura. Pra deixar mais acinturado. Muito linda, né? 48. Essa aqui eu não me lembro quanto que eu paguei. Mas ela também é muito fofa, gente. Pra você vestir com uma calça clarinha ou então com uma preta e colocar por dentro da calça. Vocês podem estar percebendo que eu sou com peso social, né, gente? É que, tipo, não sai muito. Então eu comprei mais pro trabalho mesmo, ó. Cheia de bolinha, tá vendo? Ai, gente, super delicado, super delicado. Com um bolsinho. Muito linda mesmo. Esse aqui é um casaquinho. Opa. Um casaquinho. Que eu paguei 20 reais. 20 reais. Tava na promoção. Olha esse casaquinho que lindo. É que ele tá um pouquinho amassado que minha mãe ainda não passou, tá, gente? Mas imagine ele passadinho, tá? Que ele também é amarrotadinho. Mas pensem dele passadinho, ó. Vem com... Também com um botão. Ó, fica assim. Vem com o bolsinho falso. Eu gostei bastante dessa cor, ó. Ele também tem essa... Essa costura aqui pra afinar. Gostei bastante, 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 bastante. Aí essa aqui é que lá, sexta-feira, é casual, né? Roupa casual. E aí eu achei essa aqui bem legal pra usar lá de sexta-feira, numa sexta-feira, né? Olha que lindo, gente. Se eu não me engano, eu paguei 12 reais nessa camiseta. 12. 12 reais. Vocês acreditam? Olha. Ela vem com todas essas pedrinhas. Tá vendo que lindo? E vem com, tipo, um colar embutido nela. E olha esse verde. É que aí tá muito laranja. Verde. Olha esse verde. É que aí tá muito laranja. Não. Tá certo. É essa cor. É um laranja mesmo. Eu já ia pegar a branca, minha sobrinha. Não, tia. Você tem que usar cores. Você tem que ser muito preta e branca. E aí eu peguei essa aqui no arante. Tá? Que é linda, 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 linda. Olha. Obsessão. O nome da loja. Olha. Ela tem uma linha de roupa, porque o nome da loja é Obsessão mesmo. Olha. Esse casaco, gente... Pera aí que eu tenho que fechar ele pra mostrar pra vocês. Esse casaco eu também comprei na minha igreja. No bazar que teve lá. Paguei R$8,00 nesse casaco. Agora eu vou mostrar pra vocês, vocês me falem, se fosse pra eu comprar numa loja, quanto que eu ia pagar nesse casaco. Olha. Olha esse casaco. Olha, ele é todo costurado. O botão não é de botão, é aquele de encaixar. Ele fica tudo aqui por dentro. Olha. Tem todas essas costurinhas. Por dentro ele é... Esse pano que eu não sei o nome. Mas é esse pano. Aí aqui atrás... Olha aqui atrás como que é. Aqui ele também é todo costurado. E a rendinha dele é aqui embaixo. Olha. Tudo bem. Bem social mesmo. De manga longa. R$8,00. Gente. Isso aqui fica lindo no meu corpo. Fica lindo, 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 lindo. Tá? Aí comprei mais essa aqui preta, transparente. Só que ela é diferente. Essa aqui eu comprei lá no Torra Torra da Penha. Foi mais carinha essa aqui. Não. Acho que foi uns R$50,00 por aí. Mas olha só que linda. Olha, ela é preta. Aí tem essa linha branca aqui, tá vendo? E tem esses botões dourados. Que ela é linda. Gente. Ela... Com esse colar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha. Ela fica muito linda. Muito linda mesmo. Até que já faz um tempinho que eu uso esse colar. Que eu vou voltar a usar. Agora eu vou mostrar pra vocês... Três roupinhas. Duas eu comprei e o meu ganhei. Que é mais de frio. Tá? Esse casequinho aqui de frio. Mas é um friozinho bem pequenininho. Mas eu comprei porque ele é muito lindo. Que é esse aqui da Sua. Olha esse casaco, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Que ele tem glitter. Ah, agora vocês estão vendo. Ele é tipo um rosinha cor de pele. Cheio de glitterzinho dourado. Olha. A minha... Eu peguei na cor... No tamanho P. Olha que lindo. Vou usar uma regatinha e... Desculpa, meninas. Acabou a capacidade da minha câmera. Mas vamos lá. Só faltam mais duas coisinhas, tá? O outro casaquinho que eu comprei foi esse aqui, ó. Bem lindinho também. Ele é um azul. Com uns pontinhos brancos. Tem até um... Um rapaz lá da... De onde eu trabalho. Ele falou assim... Olha, gente. Ela veio vestida de noite hoje. Ó, ele tem aqui uns babadinhos, tá vendo? É bem delicadinho. O rosinha também é bem delicadinho. Eu gosto bastante dele. E pra terminar, a minha mãe comprou esse casaco aqui pra mim, ó. Ela pagou 30 reais no escala ali da penha. Ó, ele vem assim. E ele é bem grandão. Nossa, gente. Ele é muito quentinho. Ele é tipo uma flanela por dentro. E aí ele vem com isso aqui. Dá pra fechar. Marca bem a cintura. Fica bem bonitinho, tá? E... Ufa! Essas foram as minhas comprinhas. Eu sei que ficou um vídeo grande. Desculpa. Mas se você gostou, por favor, dê um joinha. Comenta se você quer que eu continue fazer esses vídeos. Porque provavelmente eu vou comprar... Tenho que comprar mais coisas mês que vem. Mês que vem eu provavelmente vou comprar mais acessórios. Bolsa, mais sapato, calça. Mais blusinha, calça jeans. Eu estou sem calça jeans, gente. Eu só estou com duas que estão assim bem... Nossa, bem acabadinhas. E mês que vem eu vou estar comprando. Então se vocês quiserem ver, vocês avisem aí embaixo. Um beijão. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no meu canal pra mais vídeos. E... Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.